FITLESS Senta, senta Prova que você sabe jogar a raba Desce devagar e dá uma empinada Faz um quadradinho e depois dispara Vai ebola e representa Vem soltinha Dá batida Dá embrasadinha Hoje eu vou quicar Eu tô pra causar E quando tocar Tu vai sentar, senta Senta, 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 vai Vai embrasadinha Senta, 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 vai Vai embrasadinha Senta, 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 vai Vai embrasadinha, vai Vai embrasadinha, vai Prova que você sabe jogar a raba Desce devagar e dá uma empinada Faz um quadradinho e depois dispara Vai ebola e representa Vem soltinha Dá batida Dá embrasadinha Vai embrasadinha Tá embrasadinha Hoje eu vou triggar Eu tô pra causar Eu tô pra causar E quando tocar Tá embrasadinha Tu vai tenda Vem soltinha Senta senta, 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 senta vai Hoje eu vou quicar, eu tô pra causar, e quando tocar, tu vai sentar, sentar, senta, 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 vai, vai